E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui trazer uma reflexão pra você, gestor, empresário, empreendedor, no que se refere à gestão de processos. Outro dia eu fiz um vídeo aí sobre a culpa e a responsabilidade e eu quero trazer aqui pra você a tona novamente porque eu vejo isso acontecer com muitos empresários, muitos empreendedores que tem algum problema de fiscalização, algum problema com trabalhista, tributário, previdenciário, contábil, financeiro, fiscal, sobre a questão de processos. Aí no seu negócio, os processos estão bem desenhados? Compra esse vídeo então. O negócio é composto de um processo, concorda? A entrada, o meio que acontece, a coisa toda e a entrega. E neste meio aqui, nesse processo do meio, não sei se vocês já viram um vídeo do Charlie Chaplin, vou passar aqui pra vocês, daquele da máquina, da fábrica, que o processo acontece assim, direitinho. Então, nesse vídeo aí demonstra bem essa questão do processo estar funcionando de forma contínua para que haja qualidade no final. Muitas vezes você deve ter ido já em alguma empresa em que exige-se que deve ser protocolado, carimbado, avaliado, né, como diria Raul, rotulado, se quiser voar, com toda essa parte burocrática do processo. Mas entendam bem uma coisa. Por trás de todo o processo, existe um problema que já deve ter ocorrido e que este processo foi criado não para burocratizar, mas para evitar problemas futuros. Então, toda vez. A reflexão que eu trago aqui pra vocês, a ideia, o benchmarking que eu trago aqui pra vocês é toda vez que houver um problema aí, um erro, qualquer coisa que aconteça aí no seu negócio, pare pra olhar o processo, não pare pra olhar as pessoas. Vou mandar fulano embora, por que fulano, não sei o que. Vou mandar ciclano embora, vou mandar botando embora. Então, toda vez que tiver algum tipo de problema, neste sentido, você olhe para o processo. Não olhe somente, une que tão somente para as pessoas. E aí, então, você vai perceber que as pessoas estão errando nos processos, que estão errando, de repente, na comunicação que vem chegando a elas. Aqui na São Lucas, nós certificamos ISO 9001 e melhoramos muito essa questão de processos nós. Não significa, digo, repito, de engessar os processos. Significa de ir ajustando conforme vão acontecendo as melhorias e buscando sempre a melhoria contínua. E se você tem algum problema no seu processo contábil, nas suas entregas aí tributárias, nas suas declarações, no seu imposto de renda, se tem algum problema nesse sentido, eu tenho um processo bem desenhado aqui, acho que eu posso, aliás, eu tenho certeza que eu posso ajudá-lo. Então, manda um e-mail aqui agora para mim, tem um e-mail aqui embaixo aqui, que eu vou agendar uma visita, vou tomar aquele café com você e vou te ajudar nesse processo. Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo aí que tem problema com processo. Não o processo trabalhista, não o processo fiscal, não o processo contábil, mas o processo da operação. Olhe para dentro do processo e não pare de culpar as pessoas. Um abraço a todos. O seu é o meu limite.